Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Renato Cariani e a ideologia da guerra às drogas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Note, o empresário bombado, fake net, Renato Cariani, amigo do Bolsonaro, bota a foto aí, Marcel, dele e Bolsonaro juntos, né? Teve uma operação da Polícia Federal em que uma das empresas dele está sendo acusada de desviar toneladas de produtos químicos que eram usados para produção, para fabricação de crack, né? De toneladas de crack. E aí, gente, essa matéria, essa notícia, para além de falar que o cara é bolsonarista e aponta hipocrisia e por aí vai, vamos lá. Há um debate crítico na sociologia que tenta entender as cadeias criminosas de comércio ilegal a partir da categoria de capitalismo de pilhagem. A compreensão básica é o seguinte, ó, o que se chama de comércio ilegal de armas, de drogas, de madeira, de pessoas humanas, né? O comércio ilegal de seres humanos, o comércio ilegal de madeira, de minérios, de todo tipo de coisa, Eles funcionam como cadeias capitalistas, como cadeias capitalistas, com estrutura empresarial capitalista, agora operam à margem da lei, o que traz uma série de características, né? Únicas e específicas para esses negócios, como, por exemplo, a necessidade de criar estrutura de defesa armada ilegal para garantir as cadeias logísticas, né? A forma de operar por fora, oficialmente, dos canais institucionais praticando suborno, cooptação, esquemas de distribuição de dinheiro ilegal e por aí vai. Mas o central é que é capitalismo, né? A gente está falando de grandes negócios capitalistas, né? Quando a gente fala de comércio ilegal, de drogas, de armas, a gente está falando de algo que rende bilhões no Brasil e trilhões no mundo, sabe? Então, assim, estamos falando de cadeias de valor gigantescas, poderosas. Ninguém, ninguém, ninguém vai olhar, por exemplo, vamos imaginar o caso da Braskem, né? A Braskem está lá fundando seis bairros de Maceió, provocando a maior tragédia ambiental urbana da história brasileira. Ninguém vai olhar para o caso da Braskem e vai dizer assim, a culpa é dos funcionários, ou então a culpa é da cadeia consumidora de Salgema. Ninguém vai fazer isso, né? Todo mundo vai olhar, pelo menos é o que deveria ser, para a responsabilidade dos donos, dos acionistas controladores da Braskem e a promiscuidade desses acionistas controladores da Braskem com o poder público, com o Estado burguês. No caso, porém, do comércio ilegal de drogas, você tem uma ideologia invertida. Se parte do pressuposto muito famoso, imortalizado no filme Tropa de Elite 1, que a culpa do comércio ilegal de drogas é do usuário. É você que financia essa merda! Então, você que compra um baseado, você que compra um pino de pó, você que compra um doce, um êxtase, um chá de fita, um cogumelo, um qualquer coisa dessa, você que é o culpado, na real, de existir o tráfico de drogas. E mais ainda, o pequeno revendedor na ponta, no varejo, o vulgo traficante, ele que é o responsável pelo comércio. Esse tipo de inversão lógica é produto da ideologia burguesa, repassada de maneira unipresente pela mídia, pelo discurso das instituições oficiais burguesas, dos políticos, pelo senso comum, filmes, séries e por aí vai. Essa inversão lógica é muito conveniente, porque ela justifica uma política de segurança pública do Estado burguês, que serve para controle e repressão da classe trabalhadora. Ela é muito útil para movimentar comércio de armas, comércio de segurança privada e vários tipos de negócios capitalistas que você imaginar. O que ela deixa nas sombras, evidentemente, é algo básico. Veja, no Brasil, segundo o promotor Lincoln Gakia, só o PCC fatura por ano 5 bilhões, com comércio ilegal de drogas. Se você for ampliar o arco, e os números evidentemente são incertos, mas vamos tentar fazer uma estimativa de quanto comércio ilegal de drogas movimenta no Brasil. A gente está falando de algo acima de 15 bilhões por ano. Comércio de armas também na casa dos bilhões. E só falando do Brasil. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, o crack também é feito a partir do mesmo composto químico ali da cocaína, só que é usado as partes de menos qualidade, é misturado com um bocado de porcaria e por aí vai. Então veja, gente, se no Brasil se consomem toneladas de cocaína, essas toneladas têm que entrar no Brasil porque o Brasil não produz. Há uma rede logística gigantesca a partir de portos, de aeroportos, transporte rodoviário, transporte marítimo, que garante que essas toneladas de drogas cheguem no Brasil. Não é o traficante da favela, no varejo, que organiza isso, né? Tipo assim, não é o cara fodido que está lá na boca de fumo, com a arma que está ali fazendo a contenção, a proteção da boca de fumo. Não é ele que tem um contato com aeroportos, com portos, com empresas de táxi aéreo, com empresas de transporte marítimo, que organiza a compra dos barcos, dos jatinhos, que garante o suborno a autoridades para não fiscalizar certas cargas e entra toneladas e por aí vai. Todas as vezes que a gente vê uma notícia, por exemplo, apreenderam toneladas de drogas no Porto de Santos, apreenderam um avião com 500 toneladas de drogas, apreenderam um avião com drogas que tinha ligação com o senador do PSDB e por aí vai. A gente tem que partir do pressuposto óbvio que a gente está falando de uma rede logística gigantesca, muito cara. Assim, gente, não sei se vocês sabem, por exemplo, ter um avião é caro, viu? O avião é caro, né? Então, o avião é caro. Uma rede logística que precisa contratar pessoas com qualificação, pessoas que, por exemplo, entendam de pilotar avião, pessoas que entendam o fluxo de fiscalização da Polícia Federal, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e saibam quem tem que ser subornado, como burlar a fiscalização e por aí vai. Essa rede logística, evidentemente, não é organizada pelos pequenos traficantes no varejo. Aliado a isso, essa rede logística gigantesca, como eu disse, é um capitalismo de pilhagem, um comércio ilegal. Ele precisa necessariamente de uma infraestrutura de proteção armada. Isso chama o tráfico de armas. Uma boa parte do tráfico de armas no Brasil é feito a partir de desvio de armas, das forças armadas e das polícias. Uma outra parte é importação. Embora o Brasil tenha uma indústria armamentista aqui significativa, uma boa parte das armas que circulam é importação e outra parte é desvio do exército e da polícia. Veja, não é também o traficante do pequeno varejo que faz a organização do tráfico de armas em instituições do Estado, como é o exército da polícia. Nem é o traficante que faz o pequeno varejo que garante a importação de fuzis de Israel, da Bélgica, dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, sabe assim? Não é. Não é. Simplesmente. Simplesmente, sim. Não é essas pessoas que estão ali na ponta que conseguem ter o contato, que conseguem ter os recursos, conseguem ter as relações, conseguem ter um conhecimento que vai garantir um fluxo de armas, principalmente armas de grosso calibre, para garantir a infraestrutura de proteção desse comércio ilegal de drogas. Aí a gente sabe, as maiores apreensões de fuzis no Brasil são feitas em condomínios de luxo, né? Nos vizinhos de Bolsonaro e Companhia Limitada. Aliado a isso, esse grande comércio de armas e de drogas, ele precisa necessariamente de uma infraestrutura financeira. Gente, ninguém guarda bilhões no colchão, vô, gente. Isso precisa passar por instituições financeiras, por bancos, por seguradoras. Você precisa lavar o dinheiro. O que é lavar o dinheiro? Em linguagem bem simples, quase que vulgar. Lavar o dinheiro é você pegar um dinheiro de origem ilegal e conseguir dar uma aparência de legalidade para ele, conseguir comprovar que aquele dinheiro é legal, a partir de notas frias, a partir de superfaturamento. Por exemplo, você pega um posto de gasolina, você diz que o posto de gasolina faturou um milhão por ano. A maioria do posto de gasolina faturou 150 mil. Esse dinheiro é mais que ele justifica a partir de notas frias, falsificando notas fiscais e por aí vai. Isso em pequena escala. Em maior escala, você cria várias empresas, você cria empresas offshores, você faz vários tipos de falsificação para garantir que aquele dinheiro circule. E aí, veja, nenhum banco, nenhuma instituição financeira que ajuda a lavar o dinheiro do comércio ilegal de armas e drogas consegue alegar desconhecimento da origem suspeita desse dinheiro. Eles sabem, há uma opção política. Não só há uma opção política, como há, inclusive, uma opção política aberta de instituições financeiras e de países de ter regras pouco transparentes, no sentido de questionar a origem do dinheiro para ser um polo receptor de dinheiro ilegal para lavar dinheiro. Os famosos paraísos fiscais. Gente, o que é um paraíso fiscal? Não é só algo que cobra pouco imposto. São também países que têm uma flexibilidadezinha maior na hora de não questionar a origem do dinheiro e garantir a lavagem de dinheiro, o trânsito legal para esse dinheiro. Então, veja, é um dado histórico conhecido que, por exemplo, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, facilitou e muito o tráfico de armas e drogas e a lavagem de dinheiro nos anos 60, 70, 80, 90, e até os dias atuais, de grupos narcotraficantes da América Latina usando esses grupos como instrumento de combate às guerrilhas na América Latina, aos grupos camponeses, aos partidos revolucionários e por aí vai. Isso ficou muito conhecido por causa da série Narcos, que retrata o comércio ilegal de drogas na Colômbia, mas isso é uma realidade onipresente. Os Estados Unidos saíram agora do Afeganistão. O Afeganistão era o país que mais produzia ópio no mundo, a partir da papola. Os Estados Unidos saíram do Afeganistão, a produção de ópio do país caiu 90%. É coincidência, gente. Antes dos Estados Unidos ocuparem o Afeganistão, o Afeganistão não era um dos maiores produtores de ópio da Ásia. Os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, o Afeganistão virou um dos maiores produtores de ópio do mundo. Os Estados Unidos saem do Afeganistão, o Afeganistão deixa de ser um dos maiores produtores de ópio do mundo. Então, assim, tá ligado, gente? Essa infraestrutura financeira, ela precisa de correspondência do mundo bancário, financeiro, oficial, institucional, legalizado. E aí, de vez em quando, se pega um banco. O HSBC já foi pego com ligação, com lavagem de dinheiro. Aí, outro banco dos Estados Unidos já foi pego. Mas, de vez em quando, se pega um banco, mas dentro de uma lógica que é muito parecida com as operações da polícia no Brasil. Ah, apreendemos 50 toneladas de drogas. Do caralho. Entrou 500. Entrou 500 toneladas. Mas apreendeu 50, fez a matéria, fez a notícia, as instituições estão funcionando e por aí vai. No caso da lavagem de dinheiro, a mesma coisa. Ah, pega um HSBC da vida. Aí multa o HSBC porque lavou um bilhão em dinheiro do tráfico. Beleza. Em paralelo a isso, 80, 70, 900 bilhões foram lavados, ninguém pegou e tudo certo. Sabe? E é isso. E segue o jogo. Por último, há uma outra cadeia logística gigantesca, que é a cadeia logística do processamento da matéria-prima. Porque, veja, o Brasil, como eu falei, ele não produz cocaína, né? Ele não produz cocaína. Só que é muito mais rentável você comprar pasta base de cocaína e fazer o processamento aqui no Brasil. Porque a partir de uma tonelada de pasta base de cocaína, de cocaína pura, aí você consegue fazer 20 toneladas de cocaína de péssima qualidade e misturada com todo tipo de merda que você imaginar. E dá pra fazer ainda uma tonelada de crack e de quebra. E aí você sai revendendo, né? Então há uma dinâmica no comércio ilegal de drogas, que é você compra da fonte o mais pura possível e depois você sai diluindo ela, aumentando o volume e o recurso potencial que você vai ter naquele comércio ilegal. Então, empresas como a do Renato Cariani, elas são fundamentais nesse processo de distribuição e atacado no Brasil depois da matéria-prima comprada de fora, né? Então você compra a matéria-prima e aqui você vai precisar de toneladas de produtos químicos, de máquinas, de equipamentos, de pessoas capacitadas, de químicos que saibam fazer esse processamento pra garantir que aquela uma tonelada de pasta base de cocaína vire várias e várias toneladas de cocaína de qualidade menor, vire crack, vire todos os outros derivados, né? Então veja, nenhuma cadeia logística dessa é controlada pelo pequeno varejo nas comunidades, nas favelas, nenhuma. O tal do grande traficante, veja, gente, presta atenção, não tô passando pano, não tô fazendo análise aqui com vocês objetiva. O tal do grande traficante é o cara que manda no morro. O cara que manda no morro, ele é um intermediário que tem uma posição ali de comando no varejo, mas que a nível de volume de capital, a nível de riqueza, a nível inclusive de expectativa de vida, ele é um fodido frente aos caras que controlam lavagem de dinheiro, frente aos caras que controlam um grande fluxo de armas, de drogas, aquele dono do morro, ele provavelmente não vai se aposentar, vai morrer antes dos 40 anos, vai trocar pro outro, vai levar tiro, vai dar tiro, vai se fuder e por aí vai. É quando você vai ver, ah, ele tinha uma casa com piscina, tinha vários carros, tinha uma moto, tinha uma CB200, tinha um colar de ouro. Tipo, beleza, é um arrombado, um fodido. Enquanto isso, um executivo de um banco que está participando da lavagem de dinheiro, ele está ganhando, um CEO está ganhando de bônus, milhões e milhões e milhões, vai morrer de velho, saudável, cidadão de bem, respeitado, se brincar, vira nome de rua, vira nome de praça, é homenageado, quando morrer o presidente, o governador, o senador, o deputado, vão homenagear ele, vão dizer que morreu um grande cidadão, que dê uma contribuição para a comunidade, mesma coisa com os caras que comandam o grosso, o comércio de armas e de drogas. Então, a ideologia da guerra às drogas, ela é uma maravilha, porque ela se fundamenta numa cadeia produtiva bilionária, trilionária, um negócio burguês, capitalista, com estrutura empresarial e logística, de um negócio burguês e capitalista. As cadeias de comando desse negócio nunca são tocadas, nunca são tocadas, e ao mesmo tempo, se faz uma repressão no varejo, que não interfere em nada na continuidade do negócio, pelo contrário, ele só faz crescer, por isso que a gente faz a piada, é guerra às drogas, todo ano as drogas ganham, pois é. Então, se faz a repressão seletiva no varejo, que não interfere em nada no negócio, em paralelo a isso, se justifica todo tipo de barbárie, de política repressiva na segurança pública, de controle nas favelas, de controle repressão, encarceramento extermínio da classe trabalhadora. Isso se reflete de maneira maravilhosa que quando um cara, como esse bombado, é suspeito de ser participante das cadeias de comando desse comércio ilegal, ele recebe um bom dia, ó, somos da Polícia Federal, estamos aqui, peço desculpa por incomodar o senhor, a gente vai ter... Aí ele está livre, tem um exército de advogados, aí ele grava um vídeo, dizendo que é um mal entendido, aí o processo vai rolar, aí se for condenado na primeira instância, ele recorre, aí se for condenado na segunda instância, ele recorre, e aí se pá o caso para nos tribunais superiores, passa 10, 15, 20 anos respondendo um processo, enquanto isso, ele tem a certidão negativa e pode participar de contratos governamentais, pode conseguir créditos em bancos públicos, pode participar de programas de incentivo a determinado ramo industrial, é um cidadão de bem, tudo segue normal, depois contrata uma empresa de marketing para fazer uma limpeza na imagem pessoal e da empresa dele, e aí essa empresa de marketing vai resolver isso, vai criar uma campanha, aí a empresa vai dizer que tem responsabilidade social, vai criar algum projeto, e por aí vai, e tudo segue normalmente. Então, é uma cadeia muito eficiente, muito eficiente, que consegue provocar uma inversão que a gente não vê quase para nada. Como eu disse no começo desse vídeo, ninguém, ninguém vai culpar o funcionário da Braskem pelo afundamento do Maceió, mas no caso de uma cadeia empresarial como o comércio ilegal de drogas, sim, vai ter gente que vai culpar o funcionário mais fodido da carreira, que é o traficante na ponta, ou que vai culpar o consumidor e não vai olhar para os proprietários, os comandantes dessa cadeia capitalista ilegal. Diga aí se não é um negócio maravilhoso para a burguesia do capitalismo de pilhagem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curte esse vídeo, compartilhe tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.